No programa de hoje vamos conhecer um grupo de heróis que combate um horror cósmico, inominável, colossal, chamado... Fantasma Verde? Sério? Fala galera, aqui é o Ricardo Sotero e vim aqui novamente dessa vez para falar de um dos meus tokusatsu favoritos um que pode ser considerado até mesmo o último tokusatsu inédito, nota inédito, da TV brasileira. Pelo menos em quesito de série, já que filme tivemos Bravestorm aí recentemente passando no sábado à tarde na Rede Bandeirantes. A essa altura você já deve saber de qual que eu tô falando, então vem comigo conhecer um pouco mais e saber de... Rio Cano é uma série de 2006 que passou na TV Haiti, durando praticamente o ano inteiro com 52 episódios. Ele é uma produção da Takara Tomi com outra produtora que eu não lembro o nome, mas eu vou colocar o nome aqui embaixo. Além dos 52 episódios, também teve dois especiais, que nós vamos falar no decorrer do vídeo. No Brasil, ele foi adquirido pela Rede TV em um pacote de produções que vieram da Europa. Isso explica aquelas bizarrices da dublagem, como por exemplo, mudar o Jota pelo Ypsilon. Daí que surgiu pérolas como o nome Jamanga, que é a organização maligna, virou Yamanga. Ou um dos vilões, chamado de Jack Moon, ser chamado de Yak Moon. Jack Moon é um nome tão... tão legal. Não sei por que tiraram isso. Além de alguns nomes trocados, nós também tivemos aquela bizarrice da dublagem, por exemplo, com uma piadinha que não fazia sentido nenhum do nome Donfudo. Acontece que no original japonês, na verdade, eles chamavam de Osan, que significa algo como velho, coroa, tiozão. E daí aqui, como eles traduziram direto, não lembro de qual língua, mas uma língua europeia, estava dizendo Don. E aqui não fez sentido nenhum, porque Donfudo, o que é Donfudo? Ficaria melhor se tivessem traduzido como tiozão. E aí, tiozão Fudo? É praticamente a mesma lógica do Martelo do Thor, que é escrito, que se diz Mjolnir, mas se escreve com Jota. Ou o nome Red Sonja, que pra quem conhece Red Sonja, se escreve Sonja. Mas se lê Sonja, será que alguém mais aqui lembra de Red Sonja? De falar da história, eu gostaria de falar um pouco também da trilha sonora, que é incrível. O primeiro cantor foi Hiroshi Kitadani, integrante do Jump Project, na época, inclusive, eu acho que ele já era integrante. Mas ele ficou famoso por cantar músicas de One Piece. Além disso, ele já havia cantado um tokusatsu alguns anos antes. Já que ele é o intérprete do tema de batalha de Kamen Rider Ryuki. Já o primeiro encerramento, que particularmente é o que eu mais gosto, ele ficou a cargo de Aikawa Nanaze. Uma cantora que, assim como Kitadani, também já havia emprestado sua voz para a franquia Kamen Rider alguns anos antes de Ryukendo. Caso você não saiba, ela é a cantora de Blade Brave. Blade Brave, uma coisa assim. Que é a primeira abertura de Kamen Rider Blade, de 2004. Já o intérprete da segunda abertura é ninguém mais, ninguém menos que Hiroshi Utsuki. Não creio que muitos conheçam esse nome, mas ele tem uma carreira musical extensa no Japão. Inclusive, faz parte de uma banda chamada Tokusatsu. Só que isso é assunto para um outro vídeo. Além dele ter trabalhos como ator, como no filme Kamen Rider 6 Generations Final. E também no filme, isso eu tenho que ler. Nui Mungumular Z, de 2013. Agora sim eu pretendo falar da história, porém eu vou usar os termos da dublagem mesmo. Porque foi o jeito que eu assisti, o jeito que muitas pessoas assistiram. E o jeito que a minha mente meio que está treinada para reconhecer os termos da série. Kenji Narukami é um jovem que se mudou para Kebono a fim de se transformar em um policial. Contudo, ele descobre que a cidade, aparentemente interiorana, está sendo atacado pela organização maligna Yamanga e seus monstros. Yamanga, até aquele momento, ele é composto por Yakimun, um espadachim com honra. E o Dr. Worm, que cria monstros através de Chaves Madan. O objetivo da Yamanga, pelo menos de início, não é matar os habitantes de Akebono. Eles apenas querem que eles forneçam energias provenientes de sentimentos ruins. Afim de alimentar e por fim ressuscitar o fantasma verde. Chamado de Daimaou no original. E depois que o bicho ressuscitar, aí sim eles vão matar todo mundo. É, tá bom. Nos primeiros instantes da cidade, Kenji conhece a florista Kaori. Uma moça ali que, inclusive, estava rezando para um Kappa. Kappa é um yokai aquático que parece ser o guardião da cidade de Akebono. Inclusive, diversas coisas são enfeitadas com fotos ou estátuas desse yokai. Inclusive, tem um cara que se veste a caráter para os eventos públicos da cidade de Akebono. Voltando ao Kenji, quando ele vai comer um croquete, o lugar que ele está ali se alimentando acaba sendo atacado por um monstro gigante. Kenji, com toda a sua coragem, tenta ir lá parar o monstro mesmo sendo 10 vezes maior do que ele. E nesse momento, ele é escolhido para portar a Geki Ryuken. Uma espada falante que o transforma em Madan Senki Ryuken. Melhor, esse é o nome da série, né? Então, ele é recrutado pela SHOT, uma organização governamental que lida com magia e visa combater os monstros de Yamanda. Ele conhece Fudo, outro guerreiro Madan que utiliza o Go Ryuken para se transformar. Que assim como o Geki Ryuken, que é uma espada falante, Go Ryuken é uma arma falante. Ali nós conhecemos Lin Sakyu. A secretária que se apaixona pelo Kenji, só que ela não admite isso nem a pau. Também nós temos Setoyama, o engenheiro de magia e o cosplay perfeito de Harry Potter. E, é claro, também Komachi. Uma fantasma que apenas o Kenji consegue ver e funciona como uma mãezona para ele. Só o fato dele poder vê-la gera algumas situações um tanto quanto engraçadas. A partir do episódio 14, nós temos a introdução de Koichi Shiranami. Que pode se transformar em Hyuinyu. Junto com seu parceiro, Zan Hyuinyu. Que parece ser... eu acho que ele se transforma num arco, mas é um bastão, uma lança. É o mais difícil ali de você se identificar. De início, ele funciona como um anti-herói na trama, até porque ele odeia a Matt, a quem culpa pela morte de seus pais. Só que aí você tem que assistir a série para ver a trama dele, para ver o que acontece. Junto com ele, Yamanga também recebe reforços. Primeiramente, Lady Gold, uma bela mulher, apesar de ser um monstro, que odeia usar monstros e prefere atacar através de manipulação. Ela é o único de todos os monstros de Yamanga que assume uma forma humana. Apesar dela usar servos, ela tem três servas especiais. Ganymede, Phobos e Europa. Que são luas de diversos planetas do nosso sistema solar. Para quem não sabe aí, fica a curiosidade. Também tem Rocky Crimson, monstro de pedra que toda vez que é destruído pode se regenerar. E é claro, o pior de todos. Condeblood. Um monstro meio metálico aí, com visual meio vitoriano. E de todos, aparentemente, ele é o mais sanguinário, assim como o seu nome diz. Diferente dos outros, todas as artimanhas de Condeblood são completamente baseadas em tecnologia. Inclusive, os seus soldadinhos, eles têm implantes cibernéticos pelo corpo. E é claro também que eu não posso deixar de falar dos especiais. O primeiro, ele mostra a origem de Hyo Gon-ô. E eu acho o mais interessante, porque ele mostra que o Fudo, ele teve que competir com uma garotinha de 10 anos de idade. Pela posse de Hyo... Hyo Gon. De Gon-Hyo Gon. O segundo especial, ele é um dos melhores que eu já vi. E ele se passa após a série. Pois todos os vilões se encontram no purgatório. E eles têm que jogar um jogo de tabuleiro ali. Que, conforme eles vão passando por aquelas casinhas, tipo o Banco Imobiliário. Eles vão lembrando dos momentos deles na série. E aonde foi que eles erraram. Ou no que eles poderiam ter sido melhores. É um mundo... É extremamente engraçado. Porque eles têm que se autoanalisar. Só assim, eles poderiam passar o Hyo Sanzu. Sim. Aquele mesmo que aparece no Shinkanger. E assim, ir para o Além Vida. Tem só 17 minutos e está entre os melhores especiais que eu já vi. Se você puder achar, vale a pena. Mas então, Hyo Kendo vale ou não a pena? O que eu mais gosto de Hyo Kendo é que os vilões não seguem o padrão. Eles estão longe de ser aquele grupinho que fica sempre junto. E arquitetando os planos. Não. Cada um tem sua individualidade. E às vezes eles podem atacar com o que você menos espera. Pode ser com monstros gigantes. Pode ser com monstros humanoides. Podem ser com aqueles soldadinhos, inclusive alguns aprimorados. Eu falei do Conde Blood. Que os soldados deles têm coisas mecânicas. Já o do Doutor Worm. Os soldadinhos deles são baseados em guerreiros japoneses. Inclusive tem um print que eu tirei que mostra parecendo um ninja. A Lady Gold, como eu também já falei. Ela vai na manipulação através do mistério. E cada um tem a sua artimanha para tentar chegar ao seu objetivo. Por falar em padrões, os heróis também poderiam ter seguido aquele padrão de tokusatsu que todo mundo ama copiar. Por exemplo, os heróis têm seus mechas. Mas ao invés de ter robôs gigantes que eles usam para enfrentar os kaijus ou quando vem ataque massivo. Não. Eles são como se fossem companheiros, tipo Pokémon mesmo. Mas eles são mechas que se transformam ou em armas ou em veículos. E vão mudando conforme os guerreiros vão mudando de forma. Eu achei extremamente criativo porque eles poderiam ter simplesmente copiado Super Sentai. Eu também não falei das formas dos heróis. Por causa que senão o vídeo ia ficar muito, mas muito longo. Porém, eu tenho uma favorita que eu considero o ponto positivo da série. Que é o Ryuken do Aqua. Mas isso é muito mais por causa de uma realização pessoal mesmo. Tinha uma época que eu via os monstros de tokusatsu sempre explodindo. Eu pensava que podia ser uma coisa diferente, né? Baseada em gelo. E ao invés do monstro explodir, ele poderia congelar e congelar e quebrar. Isso foi antes eu assisti Ryuken do. Imagina a minha felicidade quando eu assisti Ryuken do Ryuken do Ryuken do foi lá e fez isso. Então até agora, isso se tornou um dos meus momentos favoritos da série. O texto que eu li de Ryuken do mostrou que eles não desenvolveram bem todos os personagens. Eu concordo. Tem muito personagem ali gratuito. E parece que só tá lá pra inflar o cachê dos atores mesmo. Só que tem alguns que são carismáticos. Como por exemplo, a Komat. Ela é uma das minhas personagens favoritas. Ela protagoniza cenas engraçadas. Eu acho ela um pouco bem desenvolvida. Por causa que tem uns dois ou três episódios focados nela. E ela é um grande apoio para o Kenji. Assim também como aquelas duas policiais. Que é... Deixa eu ler. Chico e Hitsuko. Que elas são muito engraçadas. Elas roubam as cenas. Na verdade elas são muito fofinhas. Então pelo menos esses três coadjuvantes eu considero um ponto alto da série. E lá vai o Ricardo falar novamente dos visuais. Mas fazer o que? É o que mais me chama a atenção nas séries, ué. Eu amo o visual do Jack Moon. Ou o Jack Moon, igual eu disse que ia falar. Ele me lembra um pouco aquele Batman assustador do primeiro filme do Nolan. Batman Begins. Ou até mesmo aquele negócio meio Wolverine que ele tem no rosto. Me lembra um pouco o Kamen Rider Knight. Como se fosse uma versão da SICK. Daquele... Do coadjuvante de Kamen Rider Ryuky. E também tem o visual do Conde Blood. A primeira vez que eu vi ele na abertura. Eu achei que era uma bruxa. Mas depois eu vi que ele realmente tinha um visual vitoriano. Completamente steampunk. Assim com máquinas... Com máquinas tipo a vapor. Cara, eu amo esse tipo de visual. Eu amo desse tipo de arte. Então é claro, eu gostei muito mais de todos os vilões da Yamanga. Do visual do Conde Blood. Pra mim ele seria o vilão principal ali e pronto. Mas a série tem defeitos? Lógico. Mas nada tão gritante que tenha me incomodado. Claro, teve aquilo que eu falei que tem muito personagem. A maioria é jogado. E também a Kaori. Que é a florista que o Kenji conhece. E o amor entre eles. De início parece que vai. Mas depois a linha é colocada como um triângulo amoroso. Porém, isso é completamente esquecido. Conforme os episódios vão passando. E daí quando você vê. Tem o Shiranami. Que ele começa a gostar da Kaori. A Kaori começa a gostar dele. Também tem a antiga mestra do Kenji. No final eles esquecem. Eles não desenvolvem nada. Talvez eles quisessem fazer essa enrolação amorosa aí. Mas como não sabiam pra onde ir. Jogaram de lado. Contudo. Mesmo com os defeitos. E algumas pessoas falando que ela ainda é uma série bem chatinha. Eu acho um tokusatsu muito. Mas muito gostoso de se assistir. E você? Lembra de Ryukendo? Também assistiu na época da RedeTV? Você lembra do estar da Alhaça que deu? Você concorda ou discorda comigo aqui? Deixa nos comentários. Compartilha. Curte o vídeo. Me ajuda a crescer aqui, por favor. Então. Valeu. Falou. Até uma próxima. Até a próxima. E aí